Cumprimento a mesa na pessoa do nosso vereador presidente, José do Lago Folha Filho, eminentes pares, profissionais da imprensa, população palmense que nos prestigia nessa manhã. Senhor presidente, eu usei essa tribuna na semana passada para demonstrar aos palmenses a verdadeira cruzada que a prefeita Cíntia Ribeiro tem feito no intuito de quebrar o comércio da nossa cidade. E aí eu fiz algumas ponderações, eu fiz alguns levantamentos, eu falei da dificuldade que os empresários aqui no plano diretor estavam tendo com relação ao comportamento dos fiscais, onde os fiscais abordavam tanto o comerciante quanto o cliente na porta de seus carros por um problema que a gente tem na cidade, onde vagas de estacionamento foram criadas em parte da calçada e que seria prudente. Eu até elogiei vossa excelência por ter recebido o CDL, ter falado com os vereadores propondo um termo de ajustamento de conduta entre a prefeitura de Palmas e a CDL, para que esses comerciantes não fossem impactados. Falei do transporte público da nossa cidade, eu li o G1, o G1 listou as promessas feitas pela Cíntia. Eu até gostaria de fazer um reparo que político sério não faz promessa, faz compromissos, mas parece que ali são promessas mesmo. Eu vi o T1 Notícias, que é um site que eu leio diariamente, dizer que o serviço custava à prefeitura de Palmas 7 milhões de reais e que a Cíntia executou o mesmo serviço com 3 milhões e 800 reais. De tudo que foi feito no teatro montado pela Cíntia no espaço cultural, foi o que eu mais gostei de ler. Isso significa que a nossa tarifa vai cair pela metade. Se fazia-se um serviço a 7 milhões e a Cíntia de maneira genial e extraordinária consegue fazer a 3 milhões e 800, o povo vai ficar feliz. A tarifa vai cair pela metade. E é exatamente essa fala que eu faço questão de enfatizar, tenho feito desde que a prefeitura de Palmas, há mais de 100 dias atrás, assumiu o serviço, eu disse, olha, a empresa aferia lucro. Ninguém trabalha sem aferir lucro. Se o concessionário tinha um lucro médio entre 10% e 15%, é natural que a tarifa baixe entre 10% e 15%. Mas o jeito extraordinário de manter o transporte público coletivo sem ônibus fez com que o investimento fosse a metade do que era pago. É porque baixar de 7 milhões para 3 e 800 tem explicação, não é gestão, é falta de ônibus. O discurso dela contribui para isso, falta ônibus. E se você fosse no Aurene 3 hoje, veria os containers de lixo no meio, em frente à estação. A manifestação é clara. O município de Palmas disse que voltaria a cobrar a partir do dia 6. Mas eu não tenho dúvidas que os vereadores que aqui estão, têm amigos comerciantes. Imprime o boleto e tenta pagar. Não paga. Ontem, no final da tarde, o sistema estava fora do ar. O sistema estando fora do ar, o usuário fica sem a integração. Ele não tem como fazer a integração. Então, esse é problema insolucionável? Não, não é insolucionável. Mas eu sugiro que se faça menos propaganda e que se tenha mais ação. O transporte público coletivo de Palmas é um serviço essencial. E essa semana, senhor presidente, para reforçar essa afirmação da cruzada da prefeita Cíntia para quebrar o comércio local, eu, junto com um grupo de vereadores, encaminhei um expediente ao Tribunal de Contas, solicitação de cópia dos fornecedores de bens e prestadores de serviço dos órgãos da administração pública direta e indireta do município de Palmas. O que é isso, presidente? Eu fiz uma pesquisa rápida, vereador Eudes, vossa excelência, que além de muito competente, preside a comissão de finanças desta casa, no portal do cidadão do Tribunal de Contas do Estado Tocantins, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que nós temos mais de 1.470 processos que foram empenhados e não pagos pela Prefeitura de Palmas. A Prefeitura de Palmas, ela se empenha em quebrar o comerciante local. Você não ouviu errado, não. São mais de 1.470 processos da administração pública direta e indireta que estão pendentes de pagamento. Foram empenhados, vereador Marilão Barbosa. Mas talvez não tiveram tempo de pagar. Ou está esperando o empresário para chamar num canto. Segundo o próprio Tribunal de Contas, no dia 31 de dezembro de 22, ficaram 300 processos a serem pagos esse ano. Eu pensei, olha, eu vou ler e os 300 foram pagos. Não, 300 virou 1.470. Mas essa casa, ela sempre defende os empregos. Essa casa sempre defende a boa versação de recursos públicos. E eu, como membro desta casa, me preocupo muito quando eu vejo a posição de um governo que gosta muito de coletiva de imprensa e promete. Político não promete, faz compromisso, marca dia e hora e resolve o problema. Continua os palmenses com os fiscais na porta dos seus comércios, sendo notificado, sendo multado, o comerciante sem ter como atender o seu cliente, o ônibus continua sem funcionar, as pessoas faltando aula nas universidades, tendo dificuldade de chegar aos seus empregos. Ontem, várias linhas alimentadoras não funcionaram e a prefeita quer dar coletiva de imprensa. Esquece coletiva de imprensa. Vai pagar o que você deve. Chame os fornecedores e pague. Cumpra as resoluções do Tribunal de Contas que proíbem vossa excelência de furar a ordem cronológica. E a ordem cronológica, vereador Rubens Uchoa, nos pagamentos, tem sido constantemente burladas por essa gestão. Não, vamos pagar o amigo e o companheiro. O outro que é fornecedor, mas não é amigo, não é companheiro, ou não sei se não faz a conversa que gostaria de ser feita, deixa para depois. Então, esse expediente foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado Tocantins. E eu quero poder receber do Tribunal de Contas, que é um órgão de controle muito competente, cópia desses processos. E se vossas excelências, ao receberem a cópia dos processos, é importante que a Câmara disponibilize para os vereadores um caminhão baú para carregar os processos, porque tem mais de 1.470 fornecedores que tiveram seus processos empenhados e que não foram pagos. Muito obrigado, presidente.